E eu quero a chata dela, chata dela, passa na cintura, qualquer coisa me estressa, me estressa Não entrar pro gorro e essa fêmea é problema Saio dos prédinhos pra sentar pros de favela, de favela Todas essas drogas porra não... Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang que é bem bolado Lil Koff trazendo react, cuidado que é react, a música canal, o variado traz não que é react Já se inscreve, quer lançar do som, lançamos, se inscreve no canal, segue no Instagram Lá, arroba variada, né, de 7878 E se você quer mandar um pix, vai aparecer o valor aqui, a chave pix no caso O valor você ajuda o quanto você quiser, porque estamos querendo montar um estúdio pra trazer vídeo de qualidade Então, se não quiser ajudar também não é obrigado, se der certo, deu, se não der certo Explodimos tudo o canal e cancelamos tudo, excluímos Então, sem demora, trago um som pra vocês aí do moleque Young Leap Aí, o like, moleque Leap, aí pediu o som Young Leap Eu trouxe o som dele, aí vou trazer mais um Street Plug aí pra eu despor Sevinha, aí, Sevinha, não, não Sevinha, aí, não é Sevinha, é Sevinha, aí Street Plug, Young Leap, pega a visão aí do som do moleque É em 3 e 2 e 1, corrente brilhante, relógio estralando Copo chico e armado até os dentes trazer reconcilia É assim que... Ela quer meu plug e eu quero a chata dela Pensa na cintura, qualquer coisa me estressa Não entrar pro gorro e essa fêmea é pro nosso Saio dos prédinhos pra sentar pros de favela Todas essas drogas, porra, não me interessa Pisa na minha área, vai ter que se comportar Fala muita merda, o mano vai te acordar Zica, ele sabe que eu sou um plugista Falo dessas drogas, mas não quero nem usar Foda-se os PM, minha vontade é fuzilar Vou dar sim o flow e vou ficar de blá 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 Ela quer meu plug e eu quero a chata dela Pensa na cintura, qualquer coisa me estressa Não entrar pro gorro e essa foi minha promessa Saiu dos prédios pra sentar pros de favela Essas drogas, porra, mano, não me interessa Pisa na minha área, vai ter que se comportar Fala muita merda, os mano vai te empacotar Não ligou pra nada, o palhaço vai caçar Salve pro Jamal e o Kael, eles tão lá Biel posturado do plug, eu não vou cansar Isso é Alagoza Urbana, eu vou representar Vádia quer minhas drogas, joga embora, vai buscar Zica, ele sabe que eu sou um plugista Falo dessas drogas, mas não quero nem usar Foda-se os PM, minha vontade é fuzilar Hoje mais um dia, um plug novo eu vou lançar Gente, ela quer meu plug e eu quero a chota dela Pensa na cintura, qualquer coisa me estressa Não entrar pro gorro e essa foi minha promessa Saiu dos prédios pra sentar pros de favela Todas essas drogas, porra, não me interessa Pisa na minha área, vai ter que se comportar Fala muita merda, o mano vai te empacotar Zica, ele sabe que eu sou um plugista Falo dessas drogas, mas não quero nem usar Foda-se os PM, minha vontade é fuzilar E está aí seus variados Street Plug aí, sou do moleque Street Plug aí, é o nome da música Sou do moleque Young Lip aí, o moleque pediu Por exemplo, por 79 aí Moleque, que trabalho insano, moleque Que beatzinho, sensacional Sensacional demais o letrado, cara Esse plug dela Eu quero a chota dela Moleque, letrado absurdo demais Letra, flow, rítmica Anunização na voz Encaixou perfeitamente com o beat Insano, moleque Trabalho a mil, a mil, a mil mesmo Trabalho teu, tá de parabéns Do começo ao fim Aí só faltou um clipzinho Pra ficar mais pesado ainda Gostou? Clique em gostei Se inscreve no canal Já segue aí Cada um se fortalecendo Cada um se fortalecendo, galera E se você quer ajudar o canal com Pix Como eu falei Vai aparecer a chave Pix lá no começo Você ajuda com o valor que você quiser Porque como eu falei Eu quero montar um estúdio Pra trazer vídeo à prova de som, galera Aí Sem ruído, sem nada Só a música de vocês aí Pra ficar com qualidade A mil Se der certo, Deus Se não der certo Como eu falei O canal monetizar as coisas As coisas escolheram tudo E acabou Então, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's tra Zap! Tchau! E aí E aí Obrigado.